A paz, povo mar de Deus, bom dia, irmãos, estamos ao vivo através do programa de Deus em Sua Vida, trazendo umas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual, por esse motivo estamos alegres, porque acreditamos no que Deus tem preparado para mim e para a sua vida, amém? Então, deixa eu apresentar aqui o nosso CD, a sua missionária de Deus está aqui, aqui o CD, Forró Pentecostal, você que é do Nordeste, que está nos ouvindo, você quer ainda adquirir, você vai entrar em contato comigo, que eu mando para o correio, através do correio, vai diretamente para a sua casa, onde você vai abençoar a vida de muitas pessoas, através dos louvores que estão aqui nesse CD. E no Rio de Janeiro você encontra na loja Coisa de Crente, em qualquer hora já mandar um grande abraço, e dizer que Deus tem abençoado muito a vida dele, tá bom? Então, deixa eu falar algo para você. O programa de Deus em Sua Vida, que faz o que está aqui com você, sábado, domingo e feriado, às 8 horas da manhã. E trazemos todos os dias um tema, e vem ajudando muitas pessoas, eu quero já agradecer a cada um que tem participado do programa, que tem cada vez mais agradecimento. e não deixe de visitar o nosso canal, é de Deus, amém? Um abraço grande ao Bruno e à Elisabeth, ao meu amigo gentil, Deus abençoe a sua vida, estamos alegres por você estar aqui, e também um abraço a Michele Morabito, a paz do seu Jesus, minha querida, Deus abençoe a sua vida, estamos totalmente alegres quando encontramos nossos amigos, nossos irmãos, no qual participamos do programa É Deus em Sua Vida, e trazemos para os irmãos conhecimento e sabedoria, através da palavra do Senhor. Em apenas 20 minutos, eu tenho certeza que é uma faculdade teológica para você, para você aprender um pouco mais o que o Deus vai falar com você. Amém? Então, vamos orar, para que possamos entrar no tema de hoje. Ó Deus amado, Pai, obrigado, ó Deus, por mais um dia que tem nos dado, abençoa cada um que vai presente ao outro lado dessa tela, e que possa, Senhor, compartilhar com mais outros irmãos, porque esse é o nosso objetivo, levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. E através dessa plataforma, Senhor, queremos te agradecer, porque a internet hoje é uma ferramenta que podemos evangelizar e falar nos teus milagres, nos teus feitos. Abençoe e guarda cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados irmãos? No final do programa, eu estarei orando por você e pela sua família, ok? Eu vou colocar aqui meu óculos, para que você possa acompanhar comigo, tá? Um abraço para todo o povo de Minas Gerais, a Rosângela Tavares e sua família, seja bem-vinda. Abra seu manual do Adorador comigo, para que você possa me acompanhar. O tema hoje é, por que Jesus chorou? Uma pergunta. São duas perguntas hoje que eu quero fazer para você. Primeira, por que Jesus chorou? Segunda, quantas vezes Jesus chorou? Você sabe? Mas eu leio a Bíblia há muito tempo, eu conheço a palavra sagrada escritura, eu sou bacharel em direito, eu sou teórico, eu sou não sei o quê. Começa a dizer o que ele é e o que nunca foi. Aí, quando você faz duas perguntas como essa, então, por que Jesus chorou? E quantas vezes Jesus chorou? Aí você não sabe. Por isso que o programa é de Deus em sua vida. Para trazer para você essa informação. Para que você possa ficar atento ao que a Bíblia vai falar. Ao que o manual do Adorador vai falar com você. Amém? Estamos sendo transmitidos agora pela nossa rádio, que é a rádio Góspel 1000. Você acessa, você baixa o aplicativo Góspel 1000. Você vai assistir pelo celular, pelo... Eu quero começar assim. Jesus chorou porque é uma pessoa. Amém? Jesus chorou porque ele é uma pessoa. Aprenda isso. Se você não sabia disso, fica sabendo. Jesus, ele tem emoções e entende a nossa tristeza. O manual do Adorador diz em três lugares que Jesus chorou. Primeiro, Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus chorou com as irmãs de Lázaro. Ele sabia que iria ressuscitar Lázaro. Mas, mesmo assim, ficou comovido. Jesus chorou porque viu a tristeza das irmãs e dos amigos de Lázaro. Então, sua dor lhe perturbou e ele ficou comovido por essas pessoas. Deixa eu falar algo para você aqui. Para que você possa entender o que eu vou falar para você. Livro de João, capítulo 11, versículo 33. Diz assim. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus se agitou no espírito e perturbou. Onde o colocaram? Fez a pergunta a Jesus. Perguntou a ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Primeira vez. E aqui em João, capítulo 11, 38. Dizia assim. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Jesus entende, irmão, a nossa dor e nossa tristeza. Ele não só chorou com as irmãs de Lázaro, também as confortou. Jesus não é um Deus impessoal. Aprenda isso. Que fica distante. Ele chora conosco e nos conforta. Então, você que tem perdido aí seu filho, quando você está chorando, acredite que Jesus sente a mesma coisa que você. porque ele não quer ver você triste. Ele quer ver você alegre. Dois. Jesus chorou quando viu Jerusalém. Talvez você não sabia disso. Jesus chorou porque Jerusalém na sua entrada triunfal, porque ele sabia que a cidade seria destruída. Jesus chorou porque ele, entrando em Jerusalém, ele já sabia que aquela cidade que ele estava entrando iria ser destruída. Então, o povo não reconheceu a oportunidade que Deus lhe tinha dado quando enviou Jesus. Jesus não se arrependeu. Por isso, irmão, seria com certeza punido aquela cidade. Se você abrir aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 41, 42, se quando se aproximou e viu a cidade, ele chorou sobre ela e disse, Se você a compreendesse neste dia, sim, você o que traz para a paz? Mas agora isso é o culto aos olhos. Aos olhos de quem? Dos homens, né? Então, para você ter a noção, Jesus sabia que dentro de alguns anos, a cidade entraria em guerra e seria arrasada por seus inimigos. Aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 43, diz assim, Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você. A poderão, a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e seus filhos não deixaram pedra sobre pedra, porque você não escolheu, não recolheu e não reconheceu a oportunidade que Deus o concedeu. Jesus chorou quando orava a Deus. Então, aqui está as três etapas que Jesus chorou. Jesus não queria sofrer. Jesus não queria sofrer. É a mesma coisa, você também não quer sofrer, eu também não quero sofrer. Da mesma forma, Jesus também sentiu. Ele sabia que tinha de morrer na cruz para nos salvar. Imagina você. Você não sabe quando é que você vai morrer, né? Mas Jesus sabia. Então, Jesus sabia que ele ia morrer na cruz para salvar a mim e a você. E submeteu a vontade de Deus, mesmo não querendo passar por tanta dor. Mas, antes, ele chorou diante de Deus e foi honesto sobre sua angústia. E Deus lhe deu força para fazer o que era certo e vencer. Aleluia. Aqui em Hebreus, irmão, capítulo 5, versículo 7 e 9, diz assim. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. E, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que obedecem. Olha esse item aqui. Jesus é fonte da salvação, irmão, para aqueles que obedecem. Aquele que não obedece a sua palavra, ele não é fonte da salvação. Então, aqui estão os três itens que você está aprendendo aqui no programa É Deus em Sua Vida. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus chorou quando viu Jerusalém, porque ele sabia que Jerusalém ia ser destruída. E Jesus chorou quando orava a Deus para não ir para a cruz. Mesmo ele sabendo que tinha que ir, mas ele chorou. Amém? Então, irmão, ninguém gosta de sofrer. Ninguém. Né? Mas Jesus nos mostrou que podemos ser honestos com Deus sobre nosso sofrimento. Podemos chorar e mostrar nossas fraquezas diretamente a Deus, sem sentir culpa. Deus, ele entende a minha e a sua fraqueza. Ele ouve nossas súplicas sinceras e nos ajuda na hora da dificuldade. Jesus chorou e você também pode chorar na presença do Senhor, que ele vai entender, ele vai compreender e ele vai te consolar. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele ama a todos. Principalmente aquele que o busca, aquele que persevera, aquele que está fazendo a sua vontade. Que pena! Já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo para que serve o seu tempo. Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida. Que você possa ficar com essa palavra. Que essa palavra possa ter trazido para você o conhecimento que você não sabia ainda. Você pode visitar nosso canal. É de Deus. Visita lá, procura lá. A adoradora é de Deus. Você vai encontrar todas as pregações. Todas essas... Esse tema está lá. É uma faculdade teológica. Aprenda isso. É de Deus. Góspel mil. A adoradora é de Deus. Você vai encontrar. Amém? Que você seja bem-vindo ao programa é de Deus em sua vida. Compartilhe com mais uma pessoa. Coloca no teu Face, no teu Zap. Porque essa é a nossa missão aqui na Terra. Amém? Agora eu quero orar por você. Pela sua saúde, pela sua casa, pela sua família, pelos seus projetos. Amém? Ficha teus olhos. Vamos orar comigo. Ó Deus amado, Pai querido. Obrigado, ó Deus, por mais um dia chamado hoje no qual tem nos dado. Abençoa cada um que se faz presente do outro lado dessa tela. Onde você possa se encontrar, seja no cárcere, seja na cama, seja no leito hospital, seja onde você estiver no seu trabalho. Eu acredito que Deus está te visitando agora. E não importa a sua dor. Não importa a lágrima que você está derramando. Acredite que o Senhor está te consolando agora. Ele está trazendo para você um alívio espiritual. Aprenda uma coisa. O Senhor tem guardado os seus. O Senhor tem guardado a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua casa, o seu ministério, o seu trabalho. E que você, com certeza, possa entender o quanto o amor é grande para contigo. O Deus da glória entra agora com a providência também na vida desse que está precisando de uma cura no seu corpo, que está enfermo, que possa agora ser aliviado essa enfermidade, que possa ser sarada essa enfermidade, que possa ser realmente mudada essa história, esse quadro de tristeza, de amargura, para que possa receber as bênçãos do alto céus. Abençoa o vizinho da esquerda, da direita, de trás e de frente. Dá sabedoria, dá conhecimento, para que possamos ver a união. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo, que podemos ficar, andar em unificação, que o amor do Senhor possa realmente prevalecer na vida de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados irmãos? Muito obrigado a todos. Continua ligado na Rádio Góspel 1000 e compartilhando esse programa com mais uma pessoa. Amém? É de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus os seus projetos, é de Deus o seu ministério. Eu quero aproveitar aqui, não posso esquecer, não posso esquecer do que nós temos cada vez mais. A gente tem vontade de trazer a melhoria para as pessoas, para que a pessoa possa estar continuando, levando a palavra de Deus, está continuando buscando a santidade, buscando o entendimento e a sabedoria. Eu quero declarar para você o seguinte, que Deus está no controle da minha vida e da sua vida. E por esse motivo, estamos alegres e acreditando que Deus salva, liberta e cura. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a doce com a minha consolação do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todos sempre, se você quer, você diga amém. É de Deus. Um abraço. E... E...